Muitos acompanharam a história da pequena Emanuele, com pouco mais de um mês, a menina que mora aqui na rua das Zimbaúbas, no Parque das Bandeiras, em Maringá. A Emanuele, com pouco mais de um mês, sofre de um problema genético, um problema de saúde, o Liporinos, que acabou prejudicando ali a sua face, o céu da boca, ela acabou nascendo sem parte do céu da boca e também os lábios. Nós mostramos a história da pequena Emanuele, mostramos o dia a dia da família e os amigos e telespectadores do Maringá Alerta contribuíram para esta ação. A cirurgia custava R$ 7 mil, nós conseguimos. A produção do programa, Bruno de Abreu, ligou entre as clínicas especializadas, conseguiu a cirurgia para a criança. E, além disso, os amigos e telespectadores doaram fraldas, como você pode ver na imagem capturada pelo cinegrafista Alan Johnny. 18 pacotes de fralda, além disso, temos aqui uma cesta básica, alguns itens para o dia a dia da família também, né? Temos também a motoquinha e vários outros itens aí, que vai auxiliar a vida da família, a vida da mãe Jéssica e, principalmente, a vida da neném, a Emanuele, que nós mostramos a história. Jéssica, agora você ficou muito mais contente aí com esses itens que foi doado também para a Emanuele e também a cirurgia que era tanto desejada pela família. Não, claro, tudo chegou numa boa hora. O dinheiro que eu estou precisando comprar, o leite, né? Que é o leite em pó, que ela está tomando leite a Pida Mil. Aí tudo chegou numa ótima hora, porque eu estava muito preocupada com essa cirurgia, que é muito cara, né? Sete mil reais. E a Fim, que ajudou a gente a fazer a cirurgia dela. Estou muito contente, muito feliz. E, é claro, é um tipo de leite especial. Ela está até nervosa aqui, né? Tem que ter uma paciência, tem que ter uma atenção toda especial como mãe. Tem, muita. Bom, agora a Emanuele está bem mais tranquila, foi colocada no berço, né? Depois que tomou uma mamadeira ali, se alimentou um pouquinho, foi descansar. E o leite que ela toma é esse aqui, o Aptamil, né? É um leite que custa aproximadamente vinte e cinco reais. E a família tem que comprar esse leite aqui para a alimentação diária da pequena Emanuele, de pouco mais de um mês. Inclusive, esse leite aqui, vocês vão comprar agora, inclusive, com o dinheiro arrecadado aqui. É, com o dinheiro que vocês conseguiram arrecadar, graças a Deus. A cirurgia dela, como é que vai funcionar? Como é que vai funcionar o procedimento cirúrgico, o tratamento? Como é que vai ser? Quando ela tiver três meses, ela tiver cinco quilos certinho, ela vai fazer o lábio primeiro. Aí, quando for um ano, vai prosseguir de novo, aí vai ser o céu da boca. Tudo isso, para vocês, era um sonho, um sonho que vocês tinham de fazer a cirurgia na pequena? Claro, era um sonho, nossa, demais. Só que eu achei que nunca ia realizar, né? No total, nós arrecadamos aí mil quatrocentos e cinquenta reais, convidar até você para contar conosco. Todas as pessoas que fizeram a doação, todas as pessoas que fizeram aí a contribuição, nós agradecemos desde já. E conta com a gente aqui, vamos lá. Aqui tem cem, cem, vamos lá, mais um pouquinho, duzentos, mais um pouquinho, trezentos, mais um pouquinho, quatrocentos, quinhentos, seiscentos, setecentos, oitocentos, novecentos, mil, vamos lá, mil e cem, mil e duzentos. Aqui tem mais cem reais, mil e trezentos em cheque, mil e quatrocentos e cinquenta. Essa, esse dinheiro vai ajudar muito vocês no dia. Vai, muito, vai bastante, hein? Queria fazer algum agradecimento às pessoas que acompanharam, doaram. Agradecer a todos que me ajudaram, muito obrigada. Agradecemos a todos vocês que fizeram uma doação, agradecemos a todos vocês que acompanharam a história da pequena Emanuele aqui no Maringa Alerta. E você que, é claro, quer fazer sua doação, a gente agradece. Desde já, meu muito obrigado. Trabalhando com as imagens de Alan Johnny, repórter Lombardi, para o Maringa Alerta.